com tanta frequência. Tá mantida a previsão de chuva, vem? Tá mantida, tá a caminho, tá? Inclusive, segundo os meteorologistas, informação que chegou agora, pouco já chove na região oeste de Campinas. Uma garoa, mas a chuva mais densa, mais intensa, à tarde e à noite. Previsão de 10 milímetros previstos. Atualizou o volume também. O volume aumentou, tá, gente? Então, 10 milímetros já é uma chuva considerável que já deve chegar distribuída ao longo do dia, tá? Então, se você tá saindo de casa, aproveita, não esquece o guarda-chuva, tá bom? Que bom. Tomara que venha essa chuva. Por enquanto, nessa imagem que a gente tá vendo, o sol tentando... Sábado, o tempo firme deve estar de volta e as temperaturas aí, portanto, então, voltam a aumentar de novo. O refresco dura pouco, né, Nath? Pouquíssimo, né? O bom é que a gente tá aí uma semana exatamente da primavera e primavera, a gente sabe, o volume de chuva começa a melhorar um pouco, então vamos ficar aqui na torcida, na expectativa. Já, porque esse inverno tá bem fraco aqui, viu? Olha, na quinta-feirinha...